Bom dia. Fala o convidado do programa. Já cá estou. Mas são três da manhã, homem. Exato. Foi como disseram, para estar aqui às três da manhã. Para ouvir daqui a pouco, aqui na Renascença. Bem, nós temos mesmo que reforçar que o nosso programa não é de madrugada, é das sete às dez da manhã. Sim, que somos às três da manhã porque somos realmente três. Ana Galvão, Joana Marques, Filipe Galvão. Eu sempre disse que o nome do programa era péssimo. Na altura não me quiseram dar ouvidos, agora olha. Obrigado.